Olá, conselheiros e conselheiras tutelares de todo o Brasil! Estamos aí já no finalzinho do processo de escolha, né? O final é marcado pela posse do novo colegiado de conselheiros tutelares e em cada fase do processo vão chegando nas redes sociais, por e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, perguntas diferentes, né? Cada fase teve sua dúvida. Agora, a pergunta que não para de chegar, uma pergunta curiosa é se o suplente toma posse. Um tanto curiosa essa pergunta e de fácil resposta. A posse é dada só aos titulares, aqueles que vão passar a exercer, a partir do dia 10 de janeiro, a função de conselheiros tutelares. O que é possível dar aos demais é o diploma, a tal da diplomação. Quanto à diplomação, não há uma regra geral sobre isso. A diplomação não está prevista, por exemplo, no Estatuto das Adolescentes. Então, alguns municípios têm o hábito de diplomar os suplentes. Na verdade, diploma os titulares e diploma os suplentes. Se é o caso do seu município, o suplente é apenas diplomado. Posse ele receberá se, por ventura, vier a ocupar o cargo, substituindo um conselheiro tutelar definitivamente ou temporariamente nas férias ou licenças, por exemplo. Quando eu digo que não tem um padrão, uma regra geral sobre diplomação, é que nem todos os municípios têm essa etapa. Essa coisa da diplomação é um ctrl-c, ctrl-v da legislação eleitoral. Se você puxar pela memória, vereadores, prefeitos, deputados, enfim, esses são diplomados pela justiça eleitoral, como um símbolo de que estão no status de. Mas posse é dada apenas para quem vai ocupar o cargo nos próximos quatro anos. Então, nas minhas orientações, tenho dito que todos podem ser diplomados e no diploma vai aparecer exatamente o status. Eu recebi o diploma como titular com tantos votos, por exemplo. Ah, eu recebi o diploma como primeiro suplente que conseguiu tantos votos. Agora, o ato de posse é dado para quem vai ocupar o cargo. Outra pergunta que chega bastante é se os suplentes devem comparecer na posse. Verifique se o seu edital coloca isso como algo obrigatório. Se o suplente não comparecer na posse e o comparecimento na posse for obrigatório, ele deixou de ser suplente, ok? Ele perdeu uma das etapas previstas no edital, ok? Então, basicamente, é sobre isso que eu queria esclarecer. Posse é dada para quem vai ocupar o cargo e a diplomação se consta no seu município, que nem todos têm. O meu, por exemplo, não tem a diplomação. Eu nunca fui diplomado como considerado tutelar, tá? Eu só recebi a posse, tá bom? Aí, todos se consta na sua lei municipal, todos são diplomados, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.